Combate à pedofilia, hoje em Lagarto, policiais federais prenderam um homem de 30 anos, suspeito de armazenar e divulgar material pornográfico infanto-juvenil pela internet. Durante a ação para o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal, em Lagarto, os agentes apreenderam um notebook e um telefone celular que estavam no quarto do investigado. No aparelho celular, os policiais encontraram material pornográfico infanto-juvenil armazenado. O suspeito, que é deficiente auditivo, foi encaminhado para a superintendência da Polícia Federal, aqui em Aracaju.